Sextou, sextou pessoal, sextou, e se sextou é dia de sextas assustadoras aqui no canal Ler até o amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos Bebês, eu tô me preparando psicologicamente aqui, já tem um tempo pra contar essa história que nós estamos falando dos Andes, tá, do milagre dos Andes eu vou chamar esse vídeo de milagre dos Andes porque esse foi o nome que um dos sobreviventes que escreveu um livro sobre toda essa história deu aí como título, o milagre dos Andes que também é um garoto que é um personagem muito importante dentro dessa história diria que vital dentro dessa história que é o Nando, tá então já aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo já positiva esse vídeo que é bastante importante, tá essa história provavelmente vai ficar longa, então pega o seu café, pega o seu chocolate quente, não sei aí, mas aqui tá muito frio e acompanha essa história que vai valer bastante a pena, tá bom me segue também lá no Instagram, no arrobaJoyceRodriguesOficial por lá, eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo aqui ou no meu canal pessoal também, que tem vídeo novo também lá se vocês quiserem dar uma passadinha por lá, tá bom então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa então, Penny e Jack, vinheta tudo começa com um time de rugby da escola Estela Mares do Uruguai era um time de rugby uruguaio que estava na Argentina e precisaria ir para o Chile para poder disputar uma partida eliminatória ali de rugby não tinham as pessoas aí do time de rugby, porém tinham muitos lugares no avião disponíveis então também foram juntos ali alguns amigos e também familiares é o caso do Nando então ele estava sendo acompanhado pela irmã e ele estava sendo acompanhado também pela mãe estava também com os amigos, tá o Nando ele estava com um amigo chamado Roberto e também um amigo chamado Carlos ou né, mais conhecido como Carlito eles estavam na Argentina, como eu disse para vocês, eles tinham feito uma disputa então eles estavam na Argentina aguardando para poder ir para o Chile disputar então essa partida de rugby eles estavam num local chamado El Pomerilho na cidade de Mendonça, na Argentina aguardando aí para poder fazer aí esse trajeto esse trajeto aí da Argentina para o Chile ele é feito pelos Andes, tá sim, a Cordilheira dos Andes e o tempo estava muito ruim, tá tinha muita neve, o tempo não estava bom então eles iriam partir em determinado dia que seria no dia 11 mas eles acabaram cancelando o voo e eles acabaram partindo então no dia 12 de outubro de 1972 às 12h58 da tarde o avião ele parte então tanto com o time né, o time de rugby como também ali com seus familiares muitos estavam levando familiares como eu contei para vocês aí sobre o Nando que levava a irmã mais nova e também a mãe a viagem começa e o tempo piora então eles acharam no dia anterior que o tempo não estava bom o suficiente só que o tempo acabou também dando uma virada brusca ali no momento em que eles estavam na Cordilheira então o que aconteceu nesse momento foi que o piloto ele passa ele coloca o avião ali toda para a parte né de piloto automático coloca tudo no automático então ele começa a voar por equipamentos voar por aparelhos e o avião quando ele voa por aparelhos ele vai fazendo ali as suas somatórias as suas coisinhas ali tudo por aparelho qual o problema disso? o que aconteceu? o que atrapalhou e fez disso né uma enfim uma grande mas uma grande de uma tragédia é que esses equipamentos eles fazem contagens mecânicas então eles contam até mesmo por exemplo qual é a situação do vento que é colocado ali a questão é que o vento naquele dia ele estava muito mais forte do que os equipamentos ali registravam então enquanto eles voavam em uma direção o vento os empurrava para outra direção então enquanto o avião contornava ali a cadeia de montanhas para conseguir chegar até o Chile o avião ia sendo empurrado então quando eles recebem a autorização para já entrar numa posição em que eles saem dos 18 mil pés que era a altura que eles estavam para começar a descer porque já estavam se aproximando ali da parte do Chile eles recebem uma surpresa eles começam a ficar a visão começa a ficar muito ruim eles não conseguem enxergar muita coisa essas pessoas que sobreviveram conta que de repente muitas montanhas montanhas muito altas começaram a surgir e nesse momento eles percebem que eles estão na rota errada então simplesmente eles tentam fazer o que? os pilotos começam freneticamente a tentar subir o avião porque eles precisavam estar mais altos do que a cordilheira então nessa agonia de poder sair ali daquela cadeia de cordilheira eles ainda acabam batendo numa cordilheira perdendo uma asa e junto com a asa a parte de trás do avião então pessoas que estavam na parte de trás cinco pessoas vão nesse impacto e já acabam tendo a sua vida ceifada nesse momento e ali também ficavam a parte da bagagem um pouco de comida muita coisa e o avião ele vai ali tentando, tentando, tentando se estabilizar mas não tinha como o avião iria cair e a velocidade ela estava muito baixa e isso também foi um dos motivos ele não conseguir subir tão rápido ele não tinha potência suficiente para isso e inevitavelmente o avião acaba caindo e ele cai gente no meio dos Andes só que ao que tudo indicava ali até mesmo o que eles estavam tinham ouvido em relação, né o piloto tinha falado e tal eles tinham certeza que eles estavam no Chile né eles não estavam mais na Argentina e sim no Chile o que eles não contavam é que eles estavam cinquenta quilômetros de onde eles deveriam estar então eles imaginavam estar num lugar mas eles estavam em outro guardem essa informação porque isso é muito sério nessa hora começa um desespero total eles olham pra frente e tinha bem na parte assim que divide onde né saiu a parte de trás do avião onde teve essa ruptura da parte de trás do avião um dos rapazes que estava o Roberto ele disse que ele levantou porque ele falou que foi um estrondo aquela né aquela gritaria aquele estrondo aquele barulhão e de repente tudo ficou muito silencioso isso também é um efeito tá que dá dos nossos tímpanos depois de um barulho tão grande e num local tão alto e também tem a questão né do avião despressurizar então tem mesmo um efeito que dá meio que um tim assim no ouvido e ele falou que ele tentou dar um passo pra trás e quando ele deu um passo pra trás ele caiu na neve fofa não tinha mais nada atrás dele o avião era um buraco e aí ele lembra que ele tentou subir pra ver as outras pessoas ele falou que ele não se sentia mal então ele tentou olhar as pessoas que estavam ali mas ele falou assim que tudo que ele conseguiu ver foram as poltronas todas arrancadas projetadas pra frente isso acontecia com aviões um pouco mais antigos mesmo dos assentos acabarem né sendo projetados e arrancados ali pra frente e ali ele descobre que tem pessoas que sobreviveram sobreviveram na verdade muitas pessoas algo dessa magnitude tendo 45 pessoas a bordo e ainda sobreviverem 32 pessoas né depois de um impacto desse é bem significativo o lado bom e o lado ruim de estar na neve é o seguinte o lado bom é que a neve ela realmente ela tem né quando tem esse impacto principalmente a velocidade estando baixa como estava esse avião a neve ela vai dando principalmente quando o avião como aconteceu com um deles ele vai sendo né vai rastejando pela neve e a neve vai segurando né um pouco ali a potência o que faz com que o impacto seja menor o problema da neve aí é o problema né e não a parte boa é que a neve gente é o pior lugar que você pode cair de avião muito pior até mesmo do que um deserto a neve ela tem tantos pontos negativos mas tantos pontos negativos pra sobrevivência que mesmo se você estiver muito bem preparado possivelmente as perdas elas são muitas mas muitas mesmo e a gente vai começar a listar os problemas aqui bom então eles chegam ali né primeiro impacto tá todo mundo ali ainda nervoso muita gente machucada e muita né quem tá vivo quem não tá e aí ele percebe né nessa hora o Roberto percebe que o amigo dele um Nando ele estava desacordado ele não acordava de jeito nenhum ele não tinha perdido sua vida mas ele estava desacordado e ele coloca eles tentam né mantê-lo aquecido e começam a retirar as pessoas de dentro da carenagem porque isso é uma coisa muito sábia de se fazer depois de um tempo aquela carenagem ela vira assim um freezer é uma coisa assim ela potencializa muito mais o frio então você tem mesmo que tirar tudo que você pode de dentro da carenagem porque senão aquilo ali também vira um problema então você não pode se proteger por exemplo na carenagem é muito difícil mesmo gente sobreviver então eles começam a retirar tudo que eles podem retiram as pessoas retiram as pessoas que perderam a vida nesse momento o Roberto percebe que a mãe do Nando tinha perdido a vida no impacto então eles colocam ali todos tentam cobrir os corpos ali com gelo e vão todo mundo está muito abalado com aquilo tudo que aconteceu os pilotos estavam vivos então deu uma orientação para eles pelo menos a básica de não ficar dentro da carenagem orientações ali realmente básicas e até algumas coisas ali em primeiros socorros e a localização das coisas também que podiam ser salvas ainda os pilotos eles ajudaram a questão é o seguinte eles vão tentando sobreviver então vai passando o primeiro dia eles ainda tinham alguma alimentação ali geleias chocolates alguns biscoitos acontece que no gelo a nossa sede o nosso corpo ele pede muito mais água e eles não tinham água não tinha água no local então eles começaram a utilizar pouca água que tinha do avião que acabou no primeiro dia era muita gente ferida muita gente precisando de resgate e eles não eram encontrados eles receberam a base recebe a informação de que o avião cai mas eles não conseguem encontrar eles não conseguem saber onde está esse avião e essa parte de bateria e rádio tinha ficado na parte traseira do avião então basicamente eles estavam sem comunicação na primeira noite algumas pessoas também falecem quatro pessoas acabam falecendo dos ferimentos então eles começam ali a perceber que a situação está ficando mais grave mas eles ainda tinham a esperança de que rapidamente eles seriam resgatados e que não teriam mais perdas nem mais baixas mas eles só estavam no começo porque essa história ela ainda vai muito para frente com o passar dos dias chegando então no terceiro dia o Nando que estava desacordado por traumatismo crâniano incrivelmente ele acorda ele acorda e ele começa a perguntar sobre a mãe e sobre a irmã e aí o amigo dele o Roberto vira para ele ele fala que a mãe dele não conseguiu e que a irmã dele está muito ferida nesse momento o que vai acontecer é que ele vai levantar assim muito desesperado atrás da irmã dele era a irmã mais nova dele e ele fica assim totalmente alheio ao que está acontecendo no local ele vai se enrolar com a irmã dele ele vai tentar pegar o máximo de coisa quente possível para aquecer a irmã dele e vai ficar ali ao lado da irmã dele que estava inconsciente ela não estava manifestando nenhum sinal mas ela estava viva mas com muitos ferimentos possivelmente internos porque externamente não dava para ver muita coisa então ele fica com a irmã dele ali a irmã dele só perde a vida no oitavo dia quando chega o oitavo dia uma coisa começa a devorá-los e o nome disso é fome a fome começa a chegar o corpo começa a queimar as suas calorias para poder mantê-los aquecidos a sede também que era o grande problema deles começa a se tornar um problema ainda maior porque eles começam a pegar a neve e começam a comer e o que acontece quando você come a neve e você está num local frio é o seguinte primeiro que a neve ela sai dilacerando a sua boca inteira porque a neve ela queima a boca principalmente se você estiver com a boca machucada que era o caso deles a temperatura estava chegando ali na faixa dos seus 35 graus negativos então isso gente é um frio que não dá para imaginar é uma coisa assim fora sabe de uma realidade imaginável tudo dói para fazer é assim para o corpo é um choque mas é um choque único mesmo e é muito difícil para o corpo trabalhar e se acostumar com essa temperatura então o que o corpo faz o corpo ele começa a perder temperatura e você começa a gastar toda a sua gordura toda a gordura que você tem no seu corpo ali para tentar manter o corpo aquecido só que ele não joga esse calor para as extremidades ele joga para proteger todos os seus órgãos os seus órgãos principais seus órgãos vitais então o restante permanece gelado permanecendo tudo gelado o que acontece é o seguinte você vai comer essa neve e quando ela chegar no seu estômago ele vai gastar calorias esquentando essa neve só que não tinha jeito a sede era insuportável e eles acabavam comendo neve aí eles vão ter uma ideia eles vão retirar umas placas dos assentos e de vez em quando saiu um sol então eles punham um pouco de neve naquela placa e deixavam o sol derreter até aquilo ficar líquido e eles dividirem gotas de água porque eles percebem que não conseguem mais comer neve se esse fosse o maior dos problemas deles gente estaria tudo bem mas o problema ali vai ser a fome então quando chega no quinto dia ali por volta do quinto dia muitos já estão com ideias e a ideia era de consumir as pessoas que não conseguiram sobreviver eles levantam essa ideia porém muitas pessoas rejeitam até que num determinado momento ali entre o sexto e o sétimo dia um amigo deles ali que era estudante de medicina joga a real pra eles explica toda essa situação do que estava acontecendo com o corpo deles e o que ia acontecer com o corpo deles e disse se a gente quiser sobreviver a gente precisa colocar comida no organismo e a única comida disponível é essa então quem quiser sobreviver vai ter que ser dessa forma mesmo que ele tenha falado isso e isso tenha chocado muita gente muita gente estava esperando alguém dizer isso porque muitas pessoas já estavam querendo fazer isso já tinham pensado nisso mas não tinham coragem de falar de pronunciar uma dessas pessoas teria sido o Nando o Nando também já tinha pensado nisso que uma hora essa seria a única forma de sobreviver a questão toda é a gente vai pensar nossa mas já passaram sete dias gente pensa que essas pessoas estavam sabe congeladas então não estragou vamos falar dessa forma em respeito antes disso eles tentaram comer outras coisas como sapatos couro de sapato essas coisas para ver se adiantava mas não tinha como não conseguir aquilo ali não tinha condição de ser ingerido então eles partem para essa forma de alimentação algumas pessoas vão perecer também por causa disso porque se negaram até o fim a ingerir e aí vai acontecer uma coisa no décimo sexto dia porque eles vão estar ali de uma forma em que eles improvisaram um abrigo ali para ficarem quando eles percebem que uma parede gigante está vindo na direção deles e o que está vindo é uma avalanche essa avalanche vai bater em cima deles que estavam deitados fracos e as pessoas que não estavam ingerindo carne estavam mais fracas ainda e vai cobrir com neve então vocês imaginem a pancada que foi quando esse gelo bateu no corpo deles e também a dor porque o gelo quando ele bate na pele parece faca mesmo sendo cravada na pele realmente uma coisa muito insuportável então os que tiveram forças começaram a sair foram ajudando os outros porém oito pessoas pereceram nesse dia isso abalou demais as pessoas que estavam ali mas abalou demais o Nando já tinha perdido amigos já tinha perdido a mãe já tinha perdido a irmãzinha então assim a situação dele foi a seguinte eu estou no modo sobrevivência eu sou a única coisa que o meu pai tem para receber em casa então eu vou fazer o máximo que eu conseguir para conseguir sobreviver então ele começou a ingerir carne ele começou a pensar que se ele encontrasse a cauda do avião se ele conseguisse encontrar a cauda do avião com a bateria radiotransmissor e talvez aí até um pouco de comida eles teriam alguma chance mas o foco dele era o radiotransmissor eles começam a fazer expedições pela neve para ver se encontram essa parte traseira do avião a neve engana muito então você acha que uma distância uma determinada distância ela é daquela forma é naquela direção só que você se perde na neve a neve ela dá essa impressão gente é um mar de branco e esse branco tem também um grande problema o sol quando o sol ele bate na neve principalmente numa altura como eles estavam não é uma luz normal ele vira como um espelho quase um prisma então aquilo cega você você precisa muitas vezes proteger os seus olhos para você conseguir enxergar então quando algo mais quentinho como por exemplo o sol aparece você fica totalmente cego então a situação é muito difícil você está entre o frio e a escuridão total para depois você estar numa luz mas é uma luz muito insuportável a neve gente não foi feita para pessoas sobreviverem é muito difícil é quase como se aquela neve expulsasse seres humanos não adianta é muito difícil mesmo estar nesses lugares e isso dito por alpinistas às vezes muito experimentados que já estão acostumados a fazer algumas expedições nesses lugares e sabem a dificuldade que é enquanto isso enterra o que está acontecendo desde o primeiro dia missões de busca então o Chile toma as missões de busca eles chegam a fazer uma base em Santiago então começam ali vários aviões a sobrevoarem só que eles não estão conseguindo encontrar o avião eles não encontram o avião de jeito nenhum tenta por uma direção tenta por outra direção não encontra o avião e aí no décimo segundo dia eles desistem só que nesse momento lembra que eles tinham recuperado a bateria e os rádios transmissores eles não sabiam transmitir eles não conseguiam fazer uma transmissão de SOS ou qualquer coisa assim mas eles escutaram quando eles disseram que não ia mais ter buscas que eles tinham encerrado as buscas então assim eles não tinham mais nenhuma esperança no décimo sexto dia eles já sabiam que ninguém estava mais procurando por eles eles sabiam que a localização ninguém tinha encontrado e eles sabiam também que eles não conseguiriam mandar uma mensagem então assim todas as esperanças se vão e quando vem de repente uma avalanche leva mais oito amigos seus realmente é muito difícil você se manter em pé mas parece que essas pessoas estavam mesmo determinadas de fato a sobreviver os dias vão se seguindo e a alimentação permanece a mesma então eles vão seguindo e as pessoas que foram resilientes o suficiente e comeram o suficiente foram conseguindo sobreviver e foram conseguindo e as ideias começaram a passar pela cabeça do Nando o Nando olhava para a cordilheira e ele pensava assim bom se eu atravessar essa cordilheira ele sabia que era uma cordilheira alta ele disse bom eu conseguiria chegar no pico da cordilheira e quando eu descesse eu conseguiria ver o vale no Chile ele imaginava que ele estava no lado chileno da cordilheira dos Andes então ele começa a montar uma expedição junto com o amigo dele Roberto e junto com o amigo dele o Carlos ou o Carlito e a ideia deles era chegar no pico dos Andes e descer aquela parte da cordilheira que daria no Chile acontece que não era uma tarefa fácil dificilmente eles voltariam então eles iriam fazer em três para preservar as demais pessoas que estavam lá porque eles não tinham certeza se eles iriam conseguir assim como eles tentaram a primeira vez localizar ali a cauda do avião e não conseguiram depois acabaram conseguindo de uma forma quase milagrosa encontrar essa parte do avião então muitas coisas ali poderiam acontecer e também uma avalanche do nada poderia acabar com a vida deles ou até mesmo um acidente bobo como cair quebrar uma perna o que você vai fazer você vai carregar o seu amigo então eram coisas que se passavam pela cabeça deles o cérebro ele meio que ele dá uma colapsada então o que que acontece quando você está numa altitude como essa você tem uma pressão no cérebro que faz o seu cérebro ele inchar e você pode ter várias outras coisas ali que acontecem no seu corpo devido a isso você pode começar a tremer você começa a alucinar você começa mesmo a ficar no estado alterado de consciência dificuldades em respirar então realmente uma situação muito 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 extrema então eles sabendo que tudo isso podia acontecer eles decidiram fazer essa expedição em três pessoas porque seria uma expedição muito demorada então eles decidem marcar um dia o Nando ele dizia que quando você marca um dia para alguma coisa é mais fácil de você realizar aquilo então ele marca para o dia 12 de dezembro no dia 12 de dezembro então os três eles partem eles partem para a expedição eles improvisam ali sapatos em que eles vão enrolando várias tiras eles se preparam os amigos que ficariam na cordilheira aguardando na verdade no fundo a gente fala aguardando mas eu acredito que eles nem imaginavam que poderia dar em alguma coisa essa expedição mas ainda era melhor do que ficar só esperando então eles ajudam eles a carregar as coisas precisam dividir a comida se é que vocês me entendem e o Nando ele autoriza que caso precisasse que utilizassem a mãe e a irmã dele também então ele daria essa autorização ele sabia da importância e da necessidade daquela comida e ele não sabia se ele voltaria ele não sabia quanto tempo demoraria então ele sabia que ele precisava deixar aquela autorização as pessoas que ficam agradecem a atitude dele agradecem mesmo porque sabem que uma hora vai ter essa necessidade e então eles decidem que no dia 12 eles vão partir também carregando um pouco de comida eles pegam algumas roupas e colocam dentro dessas roupas como se fossem fazem dessas roupas sacos e vão levando essa comida e também um pouco de água que eles conseguiram fazer aí quando o sol aparecia inicia-se então essa grande jornada eles acabaram fazendo como se fosse uma marca com várias coisas escuras fazendo uma cruz e um avião ele acaba capturando uma imagem só que ele diz assim não essa imagem não pode ser eles primeiro eles acreditam que era uma imagem que vinha do avião que alguém teria colocado depois eles dizem não porque não é rota deles essa marca que tem aqui colocadas na cordilheira durante a neve que é para os argentinos saberem mais ou menos qual o volume de água que vai descer e eles não estão na Argentina eles estão no Chile então não pode ser eles mas era então na verdade eles achavam eles achavam que estavam no Chile mas eles estavam no lado argentino tá dos Andes então infelizmente eles perderam essa chance porque era de fato as marcas que eles tinham deixado ali caso algum avião passasse mas por uma questão de rota errada eles não encontravam nenhum avião e nem reconheceram que aquelas marcas eram feitas por mãos humanas o avião chegou a passar por duas vezes entre eles sem conseguir vê-los porque veja bem gente era difícil enxergar eles usavam óculos especial a neve era branca o avião era branco distinguir no meio de tudo isso pessoas avião não dava era muito difícil e eles tinham que voar numa determinada altura para que eles mesmos não se colocassem em perigo batendo ali nas cordilheiras na hora de tentar esse resgate então era um resgate muito difícil só que eles tinham a certeza que eles tinham a localização só que a localização estava errada eles estavam 50 quilômetros do lado contrário então para vocês terem uma ideia para eles estarem no Chile eles estavam na Argentina e quando os meninos saem para a expedição o pai de um deles o pai do Carlos do Carlito estava por todas as vilas que ele encontrava falando para as pessoas que tinha acontecido um acidente de avião o filho dele estava naquele acidente se alguém aparecesse ali por baixo das montanhas eles soubessem o que estava acontecendo porque lembrando era 1972 as pessoas não tinham TV muitas vezes não tinham nem rádio então a única forma de se fazer as coisas era falando quase que ali de boca a boca e o pai do Carlos foi fazendo isso o pai do Carlos ficou em cima do chefe de expedição de resgate pediu diversas vezes junto com outros pais com o pai do Nando para poder voltar as buscas então eles voltam as buscas começam mais ali expedições mas é tudo em vão eles nunca conseguem encontrar ninguém e o pai do Carlos ele também começa a alugar aviões alugar coisas ali para tentar fazer fazer sozinho aquilo ele pega um avião e começa a tentar procurar sozinho quase que uma coisa assim completamente assim desesperada porque ele mesmo poderia perder a vida ali numa tentativa de se enfiar no meio daquelas cordilheiras super traiçoeiras eles estavam tentando ali subir uma das montanhas ali 5 mil metros de montanha então eles começam a fazer essa subida estava o Nando estava o filho do seu Carlos o Carlito e estava também o Roberto então eles começam com as coisas que eles tinham reunido a comida a água difícil que acontece caso viu gente e aí eles começam a subir essa montanha subindo a montanha eles vão ali subindo com muita dificuldade conforme você vai subindo eles já estavam num local muito alto é quase como se você pesasse como chumbo assim para você conseguir mover os seus pés e respirar também é muito difícil então é uma coisa assim que não dá para a gente imaginar é insuportável você pensar como foi subir essa montanha e eles tinham uma fé cega de que quando eles chegassem no pico da montanha eles iam já conseguir encontrar o vale então eles foram ali com muito com muito afinco tentando encontrar ali o vale e essa subida vai demorar quase nove dias para eles fazerem essa subida quando eles chegam no pico e eles têm a certeza que eles vão começar a ver a cidade ou ver alguma coisa que não seja neve eles encontram cadeias de montanhas gente vocês imaginem é um desespero assim total era gelo para todos os lados depois de um esforço que o corpo deles já nem aguentava mais e ainda assim eles viram que eles estavam na rota errada e aí eles se tocam que na verdade eles estão na Argentina eles não estão no Chile e quando eles prestam atenção onde eles estavam e onde eles foram parar eles descobrem que se eles tivessem pegado o caminho certo rumo ao Chile seria muito mais rápido muito mais fácil e eles conseguiriam chegar assim seguramente em três dias no destino que seria então o vale isso gente não daria para eles voltarem para a base retomar uma nova expedição eles não tinham mais eles sabiam que o corpo não aguentaria nem chegar até a base de novo então o que eles fazem eles chegam para o Carlito e falam o seguinte você volta eles pegam um pouco da comida que eles tinham dá para ele e fala volta fica com eles lá porque eu e o Nando nessa hora o Roberto fala eu e o Nando a gente vai tentar achar uma solução e o Carlito fala mas que solução a gente vai ficar aqui a gente não vai conseguir sair daqui ele diz não a gente vai tentar pelo menos tentar a gente vai se a gente conseguir vocês vão receber socorro em meio a tudo isso está lá a galera recupera as buscas porque os pais começam a falar as pessoas com as parentes começam a querer pelo menos reivindicar enterrar seus filhos e seus netos e etc então retomam-se as buscas na base de Santiago porém eles não trombaram com nenhum avião porque mais uma vez eles estavam muito distante de onde estavam procurando Nando e Roberto então eles seguem começam a descer essa cordilheira e começam meio que a contornar aquelas montanhas e aí nessa hora que eles começam a ver que está um pouco mais baixo um pouco mais quente e o Roberto começa a ficar muito doente e uma coisa também que acontece que talvez possa também ter adoecido ele foi o seguinte a carne obviamente descongelou então a gente nem precisa dizer o que aconteceu então eles não puderam mais se alimentar então durante essa descida eles não comeram então eles estavam muito doentes e eles encontram uma caverna nessa caverna eles conseguem se abrigar daquele frio o corpo já quase nem estava mais acostumado com o calor e o Nando começa a andar assim freneticamente porque eles eles encontram como se fosse um rio ele fala é um rio então deve ter alguma coisa aqui do outro lado deve ter alguém né para poder ver a gente já é uma esperança mas eles não conseguiriam sobreviver mais do que um ou dois dias o caso do Roberto talvez nem mais um dia e nessa hora ele está andando assim e quase como um milagre ele vê que do outro lado do rio tem três vaqueiros e eles estão assim passando pelo meio do rio e ele tenta gritar tenta gritar e só um vaqueiro olha era um homem chamado Sérgio Catalão que estava com os amigos ali com os vaqueiros e vê o Nando só que ele tenta gritar e eles não conseguem ouvir porque é uma distância muito grande e a água tinha muita água ali fazendo barulho porque já estava começando a derreter aquela neve e o desespero vai tomando conta dele porque ele precisa que aquele homem ouça ele se aquele homem não ouviu ele não conseguir entender o que ele está falando ele não vai conseguir salvar as 14 pessoas que ficaram na cordilheira o amigo dele que estava um pouco mais acima e a própria vida dele ele finalmente tinha encontrado um ser humano diferente daquelas outras pessoas que estavam com eles que poderia ajudá-los então ele pega desesperadamente começa a balançar os braços e aí o vaqueiro pega um lápis e enrola um papel e joga pra ele aí o lápis chega próximo a ele com muito medo que caísse na água ele pega aquele papel e ele começa a escrever um bilhete ele pensa no que vai escrever e aí ele escreve a seguinte mensagem venho de um avião que caiu nas montanhas sou uruguaio tenho um amigo ferido logo acima se referindo ao Roberto no avião tem 14 pessoas esperando precisamos sair daqui e não sabemos como precisamos de ajuda estamos famintos e não aguentaremos muito tempo quando o vaqueiro ele pega enrola aquele papel e joga pro vaqueiro ele guardou essa carta e o pai do Carlito o seu Carlos ele já tinha avisado naquele vilarejo sobre o que tinha acontecido com o avião então nessa hora o vaqueiro naquele mesmo dia resgata tanto o Roberto como também o Nando e leva eles pra uma cabana depois gente quase 10 quilômetros depois da vila onde eles estavam quentes e comendo de verdade pela primeira vez depois de 70 dias isso já tinha 70 dias o Nando o Nando pega e ele fala que ele quer falar com o pai dele ele quer avisar as pessoas então quando as autoridades chegam o Nando ele quer ir fazer o resgate junto com as pessoas ele nem chegou a receber muitos cuidados médicos não ele falou que ele queria participar do resgate ele abraça o seu Carlos que tinha certeza que o Carlos tava ali junto com ele mas quando ele não viu o filho ele viu só o Nando ele ficou muito desesperado porque ele achou que o filho dele não tinha conseguido e ele sabia que era o Nando e mais um rapaz mas ninguém disse o nome e aí ele perguntou se o filho dele tava vivo e aí a única coisa que o Nando pôde dizer pra ele foi olha quando nós saímos ele estava ele veio com a gente até a metade da expedição e ele voltou eu poderia dizer pro senhor que ele tá vivo mas a neve devora pessoas então se ele não tiver vivo eu me senti muito culpado mas eu tenho certeza que com a força que ele tem o senhor ainda vai conseguir encontrar ele vivo o Nando decide então que ele vai junto gente ele vai junto na expedição buscar as pessoas e aí eles tentam ir de helicóptero os helicópteros eles têm dificuldade de pegar altitude então alguns conseguem e não dá pra encher muito helicóptero colocar muitas pessoas nos helicópteros eles precisam dividir a operação em duas partes pra poder resgatar todas as pessoas que estavam lá e olha que não eram muitas só tinham mais 14 pessoas então eles vão né e aí quando chega lá o Nando vai buscá-los o Nando abraça o Carlos muito forte né o Carlito e diz pra ele tá pai tá te esperando e coloca ele no avião e aí ele decide que ele vai embora mas a equipe de resgate fica com metade né dos outros sobreviventes enquanto a outra metade vai pra pro abrigo e aí só no dia seguinte que os outros foram resgatados e todos esses dias somaram 72 dias o mais injusto dessa história toda é as pessoas lembrarem do que aconteceu lembrar desses garotos e lembrar do que aconteceu nos Andes essa história que as pessoas contam e recontam onde temos o livro do Nando o Nando ele escreveu um livro chamado Milagre dos Andes onde ele conta tudo com detalhes e também tem o filme Vivos que eu assisti quando eu era criança e eu lembro de ter ficado muito abalada com aquele filme e naquela época a gente não dominava muito o que assistia porque via a TV aberta então a gente acabava tinha filmes como Enchente Quem Salvará Nossos Filhos e tal então eram histórias que mexiam muito com a gente essa foi uma história que mexia muito eu lembro de uma cena do filme onde eles passam pedacinhos de carne na neve pra conseguir comer eu não sei se aquilo foi real ou não mas eu sei que foi uma coisa assim que marcou mais as pessoas por eles terem chegado ao extremo de fazer uso de consumir essa carne do que de fato que essas pessoas passaram em 72 dias a 35 graus abaixo de zero sem uma proteção própria pra isso sem ter equipamento pra isso então por 72 dias eles viram gente perder a vida pessoas queridas ali dentro só tinha o time deles os amigos deles os parentes deles então não era qualquer perda não era qualquer pessoa que eles estavam tomando a tal decisão a decisão que marcou a vida dessas pessoas as pessoas por muito tempo tiveram muito preconceito e acabaram tirando até mesmo essa coisa que é uma lição de vida sobrenatural o que é a vontade de sobreviver até onde uma pessoa pode chegar pra sobreviver até o que uma pessoa pode suportar quando ela está disposta a sobreviver então essa beleza toda foi roubada pelo que eles tiveram que fazer também pra sobreviver então essa história ela sempre foi controversa e é uma história na verdade acho que uma das maiores histórias de sobrevivência que se pode contar e que se tem notícias hoje essa história tem 50 anos em 2020 o senhor Sérgio que foi quem resgatou os dois rapazes ele faleceu com 91 anos de idade mas eles nunca perderam contato com o seu Sérgio eles tinham contato com o seu Sérgio e muitos deles preferiram viver no anonimato não quiseram que os seus nomes fossem expostos depois de algum tempo não tiveram mais vergonha disso mas durante os anos 80 eles tiveram até mesmo um certo estigma por ter feito uso de carne humana então ninguém pesou isso ninguém acho que imaginou ninguém pensou em como poderia ser vocês já repararam que quando fica mais frio a gente sente mais fome pois é o nosso corpo ele sente isso e ele quer se aquecer e é por isso que você sente fome então vocês imaginem a 35 graus negativos e sem esperança nenhuma de que vocês vão sair daquele lugar você fazer o que um avião teria que fazer com a sua própria perna nessas condições climáticas nessa situação e ainda sem comida e vivendo de gotas de água eu vou ficando por aqui o vídeo vai ficando por aqui eu desejo a todos mas a todos vocês um excelente final de semana super beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau